Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 14 de julho, na ERS 717, em Tapes. Conforme as informações, o acidente envolvendo o veículo Uno e o veículo Palio, ambos com placas de sentinela do Sul, ocorreu no quilômetro 12 da rodovia, próxima à localidade do Capão Alto. O condutor que seguiu no veículo Palio não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A vítima que estava no veículo Uno ficou presa às ferragens e foi removida pelos bombeiros voluntários de Tapes e o SAMU e encaminhada em estado grave ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os devidos atendimentos. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência e permanece no local aguardando o levantamento técnico.